Lembram da missão DART da NASA? Pois é, parece que o choque da nave mudou permanentemente a forma e a órbita do alvo. A nave espacial DART colidiu contra um asteroide chamado Dimorphos lá em 2022, que serve de lua para um asteroide maior chamado Didymus. E esse asteroide lunar foi significativamente deformado, criando uma enorme cratera. De acordo com um novo estudo, esse remodelamento tão dramático fez com que a lua saísse dos trilhos de sua progressão evolutiva original. Os pesquisadores acreditam que esse asteroide lunar pode começar a cair caoticamente em suas tentativas de voltar ao equilíbrio gravitacional com o asteroide pai. Mas espera um minutinho. Antes de continuarmos, eu quero te lembrar que o meu novo livro está disponível na Amazon. Então, se você ainda não garantiu o seu, passa lá e confere. No vídeo de hoje, falaremos sobre a missão DART e também sobre os resultados desse novo estudo. Será que já estamos preparados para desviar um objeto celeste que está vindo perigosamente na nossa direção? A missão DART foi a primeira demonstração de tecnologia de defesa planetária do mundo. Ela validou uma técnica de deflexão de asteroides usando uma nave de impacto cinético. Ou seja, de maneira simplificada, o que nós fizemos foi chocar uma nave em um objeto celeste e ver no que dava. Lançado em 24 de novembro de 2022, DART viajou mais de 10 meses antes de colidir intencionalmente com um pequeno asteroide de apenas 160 metros de diâmetro. E esse objeto orbita um asteroide maior de 780 metros, o Didymus, fazendo parte, portanto, de um sistema binário de asteroides. Vale lembrar que nenhum dos dois objetos representa uma ameaça de impacto para a Terra, antes ou mesmo depois da demonstração de impacto cinético do DART. A viagem de ida da missão confirmou que a NASA já consegue navegar uma nave espacial para colidir intencionalmente com um asteroide e mudar sua trajetória orbital. A missão identificou e distinguiu com sucesso os dois asteroides, mirando no objeto menor. A nave em forma de caixa, com 570 quilos, foi guiada pelos últimos 90 mil quilômetros em direção ao alvo a uma velocidade de mais de 22 mil quilômetros por hora. Impressionante, né? Nas semanas seguintes ao impacto, quando o par de asteroides estava a 11 milhões de quilômetros da Terra, uma equipe de astrônomos ao redor do mundo usou dezenas de telescópios em Terra e no espaço para estudar detalhadamente esse sistema. Após uma análise aprofundada, a NASA confirmou que o impacto de DART alterou com sucesso a órbita desse asteroide lunar ao redor de Didymus. Essa foi a primeira vez que a humanidade conseguiu mudar propositalmente o movimento de um objeto celeste. E claro, foi também nossa primeira demonstração de tecnologia de deflexão de asteroides. Mas quais foram as outras consequências desse impacto? Um artigo publicado recentemente na Planetary Science Journal detalhou as observações após a conclusão da missão. Nele, os autores descreveram possíveis implicações para as futuras pesquisas sobre asteroides. Uma das maiores surpresas foi quanto o impacto com DART mudou a forma do alvo. O asteroide originalmente tinha uma forma de hambúrguer, mas após a colisão com DART, ele se tornou mais alongado, parecendo com uma bola de futebol americano. Além disso, os autores do artigo relatam que embora DART tenha atingido apenas a Lua, a Lua e o corpo principal estão conectados pela gravidade. E os detritos espalhados pelo impacto também desempenham um papel. Tudo isso ajudou a encurtar a órbita da Lua ao redor de Didymus. Essas mudanças têm implicações importantíssimas para a futura exploração desse sistema, incluindo a missão de acompanhamento da Agência Espacial Europeia. A nova missão, chamada AERA, será lançada em outubro desse ano, mas só chegará ao sistema em dezembro de 2026. E para tornar as coisas ainda mais difíceis, tudo indica que o alvo pode estar em um estado de rotação instável. E isso significa que ele pode ter começado a girar de forma caótica e imprevisível após o impacto. Agora, uma pergunta importante que precisamos nos fazer é se o alvo está estável o suficiente para que uma nave possa pousar nele e instalar instrumentos de pesquisa. Precisamos entender quanto tempo levará para ele recuperar sua estabilidade. E isso também nos dará informações sobre sua estrutura interna. O sucesso de DART está definitivamente nos ajudando a avançar em modelos teóricos de deflexão de asteroides. E isso nos permite entender melhor como e quando uma nave de impacto cinético pode ser usada para desviar um asteroide que está vindo em direção à Terra. No entanto, mais pesquisas ainda são necessárias para entendermos completamente como essa técnica pode ser eficiente contra objetos mais sólidos que injetariam menos material para o espaço após a colisão. Com certeza, temos que continuar testando outras técnicas para termos muitas opções de resposta de defesa planetária. Mas será que esse sucesso inicial indica que já estamos preparados para desviar um asteroide potencialmente perigoso? Eu espero que estejamos desenvolvendo algo um pouco mais sofisticado do que o cenário apresentado lá naquele filme de 1998. Lembram? Armageddon? Quem aí assistiu? Antes de encerrar o vídeo, eu quero lembrar que nós temos uma área de membros aqui no canal. Então, se você pode contribuir, passa lá. E espera, antes de sair, não esquece, deixa o like para mim, se inscreve no canal e manda para os amigos. Ficamos por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Um beijo, tchau!